E tá jogada, madrugada, revoada Vai que se eu tropeço sem querer eu vou parar no baile Vai que se eu tropeço no sucesso e começa a contagem Talvez, avisa ela pra minha cunhada, só volto mais tarde Kidnight, traz a solução pras partes Não perreão na mão dos drake Sabe quem conta sem roca, sem precisar nada falar Sabe trap laudo, tô com o PH Aptê maluco lá na tira Coab 2 a nossa picadira Favelado louco, muito mídia Ela se joga, já sabe que as notas tá até na vontade Sabe BT, hoje o jet é de celebridade É, a noite é brilhante, o destino hoje é evoada É, com mais sete gata discando, me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é evoada É, com mais sete gata do S, eu me sinto em casa Mais que a sombra SP, que nem manteiga as putas se dete Quem tá com as olhas elas conhecem Viu os foguetes e o traje de chefe É nós que passa acelerando e gritando esquece Na revoada é só beber Então aciona várias piriquete Pode deixar que eu assino o cheque Se preferir passar no cartão black Na verdade nós prefere dinheiro em espécie Te apresento que é vida de verdade bandida Consequentemente você fica perdida Ela viu os peixe, quer vir dar uma mordida Deixa os invejosos só com dor de barriga Porque eu vivo intensamente Resenha privada com as da bagunça De alguma já até virei cliente É festa de segunda a segunda Joga bala no copo dela que a bandida gosta Ando bagunçando em vários cantos do mapa São Paulo é nóis balneário e é IJ Tem loira morena e as que cobra vem de graça Se for do outro estado sabe o nome do artista e da equipe toda Ela manda foto na bombinha, pergunta qual é a boa Se quiser ir pra cabine eu quero que se for Sotaque de carioca e ama a noite paulistana É revoada, drink de todos os sabores no copo da dama Sai bagunçada, no final serve o resumo na minha cama É revoada, drink de todos os sabores no copo da dama Sai bagunçada, e o resumo cê já serve na minha cama É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata discando me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata do S eu me sinto em casa A noite é uma mala quando o G tava duro Só não chorar da nada quando vê os neguinho churro E por chão na zerada deixei seu povinho mudo Fala doce engasga quando vê os motor de luxo Vai beber de presente caro da Balenciaga Aniversariante vai ser presenteada Sonho da Patricinha sabe que os D tá na bala Vivendo uma vida diferenciada De lá de ouveiras novas Tacando fogo na tocha Passei na adega revoada pra pegar uma dose Porque eu já vou fazer um pião com essa gostosa De lá de ouveiras novas Se quiser por vir se incomoda Sai da frente que o neguinho é pé na porta Antes não tinha nada, hoje eu tô goveão das notas Perdoa minha confiança, alma é altruísta Morra na grande metrópole, é nóis que manda Envolve dinheiro, grana, fama Afinal, sei que nada disso Me ama, então fogo na pomba Meia noite, pouca Perdido por aí, tô sem amor, cheio das cor O Bria tá na grife, tá na moda Preto chique Peguei minha camisada de ó, joguei no corpo Pra combinar pro ouro, que tá no meu pescoço De jet, pena, sorte, o esquema é bolar outro Mas sabe jogar o jogo, menor habilidoso Mas só de praxe ela quer colar na grade Vendo o melhor da vida, baby, eu não tenho vaidade Por ser rico, muito novo, desbrudando a melhor fase Na quebrada o clima, fervando e nos altos na cidade Se interessa, o bonde quer crazy life Igual o Guilherme, menino da Good Night O GB voltou pras puto, PH fumando ice Na linha tá orelha avisando, tá tendo baile Vou colar na tira A dega revoada, a porca As bandidas de Marquinha Desvilando em cima das botocas Tô com dinheiro no box De pós, de black, não tem quem não Olha, tô no sacerdote de novo E aí, cinco da manhã, ela me liga Já bebeu demais e tá na brisa da saudade Lembranças na mente da nossa noite bandida Cara de cretina curte ao som de Good Night Tem fases e fases, olha na minha face, baby É sempre bem-vinda nesse meu mundo moderno Só mais uma dose quente Madrugada é fria, faz tempo que não te espero Tô acostumado, ser desapegado Vou sair no giro com o kit da cor do carro Com os vidros lacrados, mais um baseado Salve mano, já tá na onde meu aliado Recentemente até tentei fazer um recesso Vivenci recentemente ricoso na revoada E eu raramente me relembro do tal nome da gatona Que tava comigo na noite passada Recentemente até tentei fazer um recesso Vivenci recentemente ricoso na revoada E eu raramente me relembro do tal nome da gatona Que tava comigo na noite passada É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata discando Me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata doeste eu me sinto em casa É, com mais sete gata doeste eu me sinto em casa É, com mais sete gata doeste eu me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata doeste eu me sinto em casa Nós que assombra SP, que nem manteiga as putas se derrete Quem tá com as olhas elas conhecem E os foguetinhos, traje de chefe É nós que passa acelerando e gritando, esquece Na revoada é só beber Então aciona várias piriquete Pode deixar que eu assino o chefe É, com mais sete gata doeste eu me sinto em casa